Puxar do zero aqui. Primeira coisa que você tem que entender, tá? Seja do baixo, seja o que for, é começar pela escala Cromática. Você lembra o que é a escala Cromática? O que que é? É a Do-Rê. Explica, explica. Vamos deixar a entrevista. O que que é a escala Cromática? A escala Cromática, ele não se dá que é Do-Rê, mas a sua nossa idola. Não. Essa escala adianta. Volta lá. Vamos de novo. Vamos começar do zero aqui. Vamos fazer um início completo de teoria Cromática. Tá? A gente começa baseado em Pitágoras. Ele criou essa escala, né? A escala de 12 notas aqui do acidente. Dó, Ré, Mi. Espera aí que você já vai entender. Fá, Sol, Lá e Si. O Mi e o Si. Não temos sustenidos aí, mas nós vamos ter Dó, Sustenido. Fé, Sustenido. Fá, Sustenido. Sol, Sustenido. E lá, Sustenido. Ficou claro aqui, né? Deixa eu pegar um fone. Segura isso aqui, pô. Hoje tá difícil a coisa, né? Fone, agora. Ficou claro! A gente vai ter que fazer para mim. Ficou claro aqui, ó. Ficou claro aqui. Ficou claro aqui. Ficou claro ali. Ficou claro aqui. Ficou claro aqui. Ficou claro aqui. Eu circulei os que não vão ter sustenidos E embaixo eu coloquei os sustenidos Ao sustenido nós damos o nome de o que? Acidentes Então, sustenidos e ou memórias São acidentes musicais Acidentes musicais Acontece em notas Se isso é um acidente O que é isso então? Uma nota natural Um dó, um ré, um mi Então você tem quantas notas Numa escala cromática? Beleza Feita a escala cromática A gente pensou Vamos fazer as tonalidades musicais Sabe como é uma tonalidade musical? Se não souber eu explico tudo Foto do zero Tá bom Então nós temos depois A escala diatônica A escala diatônica possui quantas notas, senhor Cesar? Sete notas musicais O que é que eu uso a escala diatônica? Eu vou ter essas 12 notas Montar Uma Fórmula Que nós falamos que era Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom E essas 12 notas vão ser convertidas em 7 Não vamos falar dessa fórmula aqui hoje não A gente vai falar mais sobre a linha básica aqui da teoria Aí das 12 notas Então eu vou montar as 12 escalas musicais que eu vou ter Então vamos começar pela escala de Dó Nós sabemos ela Dó Ré Mi Fá Sol Lá E si Essa escala aqui Tem uma vantagem das demais, né? Para não ser sofrendo por um aprendizado Ela não tem o quê? Não tem as sementes Não tem as sementes Por que não tem as sementes? É, é uma escala natural Ah É a escala primordial, né? Principal É a escala de Dó maior Todas as notas precisas estão aqui Dó Reventação Lá E si Certo? Hoje a gente vai falando baixo sobre isso Tudo bem Certo? Posto isso Nós temos como montar depois uma segunda escala A diatória aqui então possui 7 notas Aí vai ter mais uma aqui Uma escala que a gente usa para improviso Tá? Muito comum Nós chamamos de Caló Apadernado Mas depois a gente apaga Denta tônica Você conhece essa? Uhum Já ouviu Tá? A teoria é muito simples, tá? A teoria é muito simples Você tem Todas as notas da escala diatônica Você corta o quarto grau E o sétimo grau Confuso? Bastante Bastante Vamos lá De cima a baixo Na escala cromática nós temos quantas notas que eu falei? Vocês vão colocar a luz Com isso eu vou utilizar uma fórmula Qualquer fórmula Qualquer fórmula Qualquer fórmula T, T, ST, T, 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 ST Eu vou relembrando você Que isso aqui é bom A gente tem que saber de cabeça Tá? Você que quer ser um músico profissional Vai ter que saber isso aqui O que que é isso? Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Todas as doze notas musicais que eu tenho Eu converto para sete a partir dessa fórmula aqui Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Tá? Terminado isso Eu venho para a escala pentatônica Se eu quiser Então eu vou ter Vamos pensar em graus Tá? De dó a si Eu tenho a tônica Que é o dó Segunda, terça, quarta, quinta, sexta E sábado Estou brincando Segunda, tônica Segunda, terça, quinta, quinta, sexta e sétima Tá bom? Eu tiro o quarto e sétimo graus De qualquer escala E eu vou obter a pentatônica Confuso ainda? Penta porque assim tem que ser como óculos? Sim, senhor Qual que é a vantagem dela? Para a outra Eu não posso falar É tipo É como a outra Só que tira o semitom Tira o teoretamento Não Esquece isso aqui Quando você for pensando Isso aqui é uma fórmula apenas Ah Uma paderga, né? É uma paderga Depois a gente vai repetir E repetir E repetir Tá Deixa eu tirar isso aqui daqui Tá Vamos de novo Até a gente fixar isso aí Essa pentatônica então Vão ser quais lá? As músicas Deixa eu escrever aqui Dó, ré, mi, sol e lá Vamos lembrar? Isso aqui na sua aula Eu sou baixista Eu sou guitarrista Se o sujeito for um pianista Um tecladista Um gaietista Whatever Tanto faz Isso aqui Tá bom? Você converte isso daqui Em qualquer instrumento Eu vou te dar um exemplo Vou pedir a gentileza Que você sentir nesse porquinho Aqui do nosso lado Assim ó Tirar sua bolsinha chique e elegante Daqui ó Passa pra cá E eu vou tocar nesse piano E eu vou tocar nesse piano Aí a gente O tempo de vincão Acho que até dá pra ouvir Tá Aqui Fica a música Ó, ré, mi, sol, sol, la, si Ó, ré, mi, sol, la, si Ó, ré, mi, sol, la, si Faz assim, Sector Vou pegar ela ali agora E você vai dar uma medida pra mim aqui Eu vou passando a teoria aqui Tá bom? Medida Assim ó Você vai me ajudar a montar isso aqui Assim ó Dá uma olhada aqui pra mim Vem aqui, você aqui E organiza Ah, tá, trilha Agora vai, tá vendo? Que o ventinho vai ficar? Isso Acho que deu já, né? Vai lá Acho que tem que tacar um pouquinho pra cá Se eu vou perguntar E aí eu passo a teoria daqui Tá, é pra pegar você? Se quiser, bora Você sabe Tá Vou pegar bem o piano Tá, agora tá pegando todas as notas Muito bem Dá uma olhada lá Vê se tá aparecendo certinho Cada nota aqui Tá Tá Chega mais claro Pega Ela Pega Ela Visualizando Aí você pode deitar mais assim ó Eu só angulei o celular Beleza Muito bom Estamos seguindo aí Como a gente vai gravar tudo numa paulada só A escala de Pitágoras Como a gente Você é um baixíssimo Eu sou um guitarrista Eu tô usando o piano Justamente pra gente entender a teoria Tá Vamos só até a pentatônica hoje Próxima aula Monta corde Próxima aula Junta tudo e faz você na prática Lígando baixo Bebê Que nota é essa? Não sei Nunca vi piano na vida Então vamos começar Eu tenho o piano Não, nós precisamos saber Como músicos Por natureza Como regra Vamos saber Você tá com o tecladista ali do lado Você Ó cara Você monta Monta um B Monta um Monta um B Monta um F Monta um 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 Por quê? Simplesmente porque eu Sabendo aquela teoria Eu sei montar aqui Eu sei montar no baixo Com um cavaquinho Num culerê Então vamos lá Vamos começar Aqui ó O centro do piano Ou teclado Eu vou achar duas teclas pretas Próximas ao centro Repare que na sequência Eu vou ter três pretas Duas pretas Três pretas Isso aí Fica repetitinho Quando eu tenho duas pretas A branca A esquerda do músico É o Dó De forma que ó Ficou claro? Sim Com isso aqui Vocês vão aqui Um Dó Que bate essa Mi Não Ré Mi Agora Fá Si Dó Sol Ah tá Repete O fundo Pode falar Ré Mi Fá Sol Si Lá Si Dó Volta Puts Gostou Aí vai ter Dó Si Lá Sol Fá Mi Ré Dó Então é aula de teoria Vamos aprender teoria Na cima Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Do Si Lá Sol Fá Mi Ré Essa aula vai pra você Que você treina Não deixa de treinar Começa do básico A escala cromática Doutor Tá aqui Calma Vou comprar pilha Com o tecladinho Vou usar em casa Quero que você visualize Nota Nota Pode chegar mais aqui O que é isso? O que é isso? Dó Isso Dó Ré Ré Sustenido Mi O que é que acontece com mi? Não tem Não tem Não tem O sustenido Vai pro Fá Depois vai pro Lá sustenido Sol Sol sustenido Lá Lá sustenido Dó De novo Si E o Dó Tá A escala diatônica Eu faço o que? Sol Lá Dó A ré Eu tenho um Tom De dó De ré A mi Eu tenho um Tom 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 Do mi Ao fá Eu tenho um Semitom Semitom Do fó Sol Tom De fó Lá Tom Tom de novo Aí semitom T, T, S, T T, T, T S, T Ficou claro Aqui não ficou? Aqui fica mais Aí fica bem mais Visual Certo? É melhor Por isso que eu uso o piano Pra aula de teoria E não baixo Baixo É tudo caso Uma madeira Com uma corda Esticada Aqui é visual E faz todas as notas Vai longe É, vai longe Aqui é visual Fechou? Uhum É, deixa eu dar sequência aqui O primeiro grau Nós somos de tônica Dó Segundo grau Terceiro grau Quarto Quinto Sete e sétimo Olha na lousa Quais graus eu tiro Pra fazer a pentatória Um, dois, três Qual que é o quarto grau? É o Fá Tiro fora Não uso Qual que é o sétimo grau? Sétimo grau É o Si Ó Olha o som feito Que eles tem juntos Uhum Olha o resto Tudo bonito Ó Tudo bonito Tá vendo? Ó Estranho, né? Estranho Eles dão uma limpada Então é uma escala Que se eu estiver tocando em Dó Vou usar a pentatória Só tô usando a pentatória Você usa ela, se quiser Em cima dos acordes Que forma? Eu tenho o Si Presta bem atenção Vou montar alguns acordes aqui Pra você ver Bem fácil Continua visível aqui pra você Tá visível? Sim Ó Isso aqui Olha o formato da minha mão Pulei teclas Só pulei uma tecla Depois do polegar Vim pro indicador E pulei Aqui Que seria Depois do indicador Então o Tô em casa Isso Eu tenho um Dó maior Então o Dó maior É formado por três notas Quais são? Quais são as notas Que eu tô apertando? É a terceira e quinta De Dó Qual as notas da Dó? Sim, Fá e... Não, Dó Sol Sol Dó, Mi, Sol Dó, Mi, Sol Agora é aqui que você visualiza Dó, Ré, Mi, Fá, Sol É mais fácil aqui Que ali É Sol maior O que eu tô usando? Sol Sol Si E Ré Isso Você não concorda Que o Si tá aqui? Quando o Si tá na escala Não tá? Então o Si que a gente tirou Agora é bom Então o Si É em cima de acordes É bonito efeito Eu posso usar as notas Daquela escala? Pode Só que eles vão combinar Melhores em cima de acordes Por exemplo Olha o Si Aqui, velho Aqui, velho Olha o Fá Que bonitinho Ficou legal Agora é só usar o Fá Em cima de outra Que a gente vê Aqui ainda bateu Não é porque o tom Tá sendo relativo Mas ó Na tonalidade Essas notas Elas vão ter Seu verdadeiro encaixe Porque senão Não seria montado Uma escala Sim Mas o que eu quis dizer É o seguinte Você tom Dó, Mi, Sol e Lá Que é a pentatória O Fá E o Si São um Ele tem aqueles acordes Que você tem que fazer pestana Por causa disso? Não, não é o da velha Aí já é outra Vamos pro outro lado Da música Já já a gente fala disso Não, não tem nada a ver Não tem nada, nada, nada Nada a ver Você vai entender fácil Tudo Então de novo Eu só quero que você Eu vou ver um vídeo Recapitule Mas eu vou mostrar pra você Aqui de novo Ó a pentatônica Como ficou Dó, Mi, Sol Esse é o pentatônico Ok? Dó, Mi, Sol O, Mi, Sol O, Mi, Sol O, Mi, Sol Vamos ao passo a passo. 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 Ficou bem completo aí. Então nós temos, recapitulando, escala cromática, dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, mi, não temos sustenido. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Si bemol. Aí é que está. A essas notas faltou isso aí na conversa. Dó sustenido, dó sustenido, dó sustenido e ré bemol, dó sustenido e ré bemol é a mesma nota, mas tem dois nomes. Não tem dó sustenido, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Calma, já fala disso. Você vai ficar muito. Então, dó sustenido, dó sustenido, ré, ré bemol. São dois nomes, mas um único som. Então, a isso chamamos de unisono. 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 Dois nomes, um som. Pegou? Peguei. Então, tem o dó, si, si bemol, lá, fá bemol, sol, fá bemol, fá bemol, não tem. Mi não é fá bemol. Ah, é verdade. Mi bemol, ré, ré bemol, dó bemol, não tem. Não tem. Si bemol. Tudo bem. Si bemol. Escala é cromática. E a escala diatônica? F that�대 estão no rato. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Se dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. De novo. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Lind, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Muito bom. Beleza. Pentatônica Dó, ré, mi, sol, lá Dó, ré, mi, sol, lá, sol, mi, re, dó Dó, ré, mi, sol, lá, sol, mi, re, dó Encerrada para nós aí, então Escala cromática, escala diatônica Escala pentatônica, micromáculo, acidentes Musicais, hoje nós fechamos aqui